Música Fala galera, então hoje o vídeo esperado né, do Paulinho Muita gente, pô galera, eu quero ver a resenha com o Paulinho A gente vai gravar pro Paulinho, não podia ser diferente né O lugar é no bar né papai, é onde o Paulinho mais gosta né O habitat natural do Paulinho Então chega aí, vamos falar com o Paulinho Balaca Paulinho que tá fazendo sucesso, sucesso mesmo aí Cheio de fãs aí, grande Paulinho, vamos ver aqui ó Gravar no bar aí né papai, o Paulinho deve estar tomando todas Pô, eu vim gravar pro Paulinho, o Paulinho não está Então mas ele marcou gravação comigo? Marcou que horas? O senhor é quem? Eu sou o garção oficial do seu Paulinho Ah o Paulinho tá com o garção oficial? Sim Ah posso entrar e esperar ele aí? Posso só avisar ele rapidinho? Ele não estava, mas agora eu vou avisar ele Tá bom? Obrigado Paulinho, viu o sucesso do Paulinho na série hein Tá até agora com o garçom oficial Os caras tão no ar passado hein O senhor Paulinho, e lá receberam Por favor, só eu amassi aí Ah, ah, ah O senhor pode vir Ah Vamos chegar aí, chegar aí e entrevistar o ouvir Bah, mas eu não acredito mesmo, tá louco meu? Não tem nada sobre mim no jornal hoje Vai cartinha, cartinha, não, mas o jornal não é aqui Fala Paulinho E aí E aí E aí E aí E aí Paulinho, beleza? E aí Como é que tá? Pô, bem demais Já tá no Danone aí pai, claro né Tá no Danone sempre né Tô vendo se saiu alguma coisa sobre mim no jornal, mas Não saiu nada Ah, não era que nem antigamente Não, mas os caras não estão mais te respeitando Não, não, respeita a minha história mesmo Vou tirar a máscara aqui Agora a gente tá aqui dentro Aqui pode tirar Tranquilo Paulinho Galera aí O teu vídeo foi do mais pedido do canal Opa Pô, tá cheio de fãs aí Mandou um abraço pra galera aí pô Quero mandar aí um salve meus bruxos Meus fãs aqui ó O coração Ó Paulinho E dá uma palhinha de uma música aí pra galera aí Uma música pra vocês aí ó Em inglês né Queen Pra quem não conhece Queen I want you breath with I want you breath with Eu acho que ele queria um refri né É, eu acho que sim Ele tinha tomado os danões Mas queria um refri né Queen Então rapaziada tá aí Paulinho Balaca Paulo Camargo Tem mais sobrenome ou é só Paulo Camargo Paulo Aguiar de Camargo Lá das Vacarias Paulo Aguiar de Camargo Lá da Vacaria Então rapaziada Esse aí é o vulgo Paulinho Balaca Nosso parceiro aí Que chegou na Amiga Série Fez um sucesso assim Papai Estrondoso Roubou a cena Ganhou de Melhor ator aí Na primeira temporada da Amiga Série Então o vídeo de hoje A resenha de hoje É com ele né Paulinho Balaca É nóis papai Com licença Você vai beber também né Eu vou Eu vou É que nós estamos sem bandeja O fogo todo é esterilizado E nós estamos usando o prato como bandeja Ah não Obrigado Tá bom Obrigado Paulinho Qual é que a gente se cala aí Esse aqui é meu garçom agora né Ganhei muito dinheiro Com a Amiga Série né Mas tá sempre me ajudando aí Contranto É um garçom só pra te ver Mas claro né Então rapaziada A resenha hoje com Paulinho Balaca Que marra hein Paulinho É nóis papai Paulinho a galera Tá pedindo muito assim Foi a pergunta que teve com o Marco Pergunta com o professor Pô os caras são atores de verdade A galera acha que tu atua muito bem Mas é que o Paulinho É o Paulinho da vida real né Paulinho Sou na vida real Grisada É assim mesmo Quando vocês estão me vendo É eu ali mesmo Dia a dia Danone Ah o Danone Tem que ter o Danone né Se não Acordar meio dia Tomar o Danone Tomar o Danone Só que nem carro Tem que ter álcool Pra se movimentar Pra né Churrasquinho de segunda a segunda Ó o churrasquinho de segunda a segunda Claro né papai Deu uma parada agora Porque esse negócio Teve aí a pandemia né Sim Aí parei um pouco de tomar o Danone Só agora Agora é só uma vez de manhã Uma vez de tarde Ah tá Você parou Não, não, parei um pouco Ô Paulinho E como é que tá essa repercussão aí Do Paulinho Balaca Agora na Amiga Série Né cara A galera te ama cara Foi um estouro assim Pô Paulinho 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 Tá com muitos fãs Aí como é que foi pra ti A mudança aí Ah mudou muito Mudou muito mesmo O que tem de fã aí Rapaz Ah não paro É noite inteira Mandando mensagem Me ligando Eu não sei onde que eles acham Meu número Mas Ô esse dia Pra ter uma ideia Esse dia eu vi num post Paulinho eu te amo Paulinho Balaca Paulinho o rei do Danone Bah Paulinho tá louco Bah Paulinho tomando chá Não o chá o papai ainda não tá tomando Mas vai tomar um chá aí Ah pá Tirar um pouco desses negócios Do Danone né Claro Dar uma limpada Um chá é bom Um chá é bom Chá gelado E Paulinho Tu já pensou alguma vez Passou na tua cabeça Ah vou atuar Ou só vou beber mesmo Ah eu já pensei em atuar Bebendo Ah atuar beber Ah então Juntar as duas coisas né E foi o que aconteceu Foi em baixo Isso aí foi em cano de luva Aí ó Não Um garçom que nem esse Não tem né Seu Paulinho mais um pouquinho Ah um pouquinho Um pouquinho Que isso hein Amigo é sério Me deu muito dinheiro Não tu investiu bem em dinheiro Não investi bem Investi bem Um garçom particular Ah não E o cabelo do meu garçom Eu vi Não claro Se eu paguei caro Paulinho E além desse sucesso Estrondoso Como ator Paulinho Balaca Também fez muito sucesso E faz ainda No meio do futebol Né Paulinho Pai faz Pai faz sucesso Pai cartinha Dentro das quatro linhas Pai é um veneno Dá elástico no ar Lançamento Quarenta jardas E pra ter uma ideia Eu trouxe um pouco Da minha história Umas camisetas Mas um tercinho Se eu fosse trazer Todas as camisetas Tinha que vir com um caminhão Caminhão baú E trouxe o título também Ou só as camisetas Ah trouxe umas medalhas Ali umas Mais ou menos Campeão Estadual Campeão Municipal O cara é bom mesmo O cara é bom O cara é bom Não precisa nem pedir Só aceita Tem visão Tem visão O cara é fera Ah não ia chamar de longe Toda Olha a cervejinha trincando Trincando Essa aqui é de artilheiro Essa aqui é quem fez gol Essa aqui é de verdade Essa aqui não É Miguel Ô Paulinho A gente se conheceu No meio do futebol O Paulinho A gente se conheceu Meio numa desavença Pior Pior Me lembro Numa quadra de futsal Na Marçã Na Marçã Quadra de futsal Eu tinha um time lá Com meus primos Fazer um tempo Que a gente não perdia A gente foi jogar Com o time do Paulinho Paulinho cabelinho aqui Tiarinha Que passada A passada de boleiro Eu vi o Paulinho Pela rua Mas a gente nunca tinha se falado E uma Mas assim Passada Bom, o Paulinho Foi uma das inspirações Do personagem do boleiro Não é Paulinho? E o papai Lembra aquela Pochetezinha Mochilinha aqui Debaixo do braço Tênisinho Pra lá de fora E aqui E nem olhava Caminhando nas nuvens Não e outra Parecia que o cara Tinha um carrão do ano O cara pegava o ônibus E o cara pegava o ônibus É o ônibus É o ônibus Não e ia a pé Saiu duas horas antes Pra eu chegar lá Cansado Mentia a mala Não é Paulinho? Ah, meu pai Até meio cateava Caneta O pai dava caneta Na elegância Na elegância E tu falou que os caras Iam na porta da tua casa Te buscar pra te jogar Pior que antigamente Os caras iam buscar mesmo Daí eu comecei a namorar Antigamente Comecei a namorar Daí eu não ia jogar Pô, Paulinho Como assim? Ah, daí eu Deixou a mulher tomar conta Deixei Pô, e o público Vai decepcionar Pior, não Não, não Não se decepciona Não, grisada Comecei a namorada Daí a mulher Mandou Mandou um pouquinho Também Mandou um pouquinho Também dá pra entender Um pouco Juvenil Novo Isso, novo Se apaixonou Apaixonado Louça Lavava louça Limpava fogão Limpava chão Comida pros cachorrinhos É Aí isso um ano Aí a mulher já começou Já se enchendo E aí vai Vai jogar guri Vai jogar guri Mas daí tu largou dela? Não, não Tô com ela Faz 15 anos Faz 15 anos Faz 15 anos que eu tô com a negra Mas tu continua nessa pegada De lavar louça De tal? Continua Continua? Piorou, piorou Piorou? Piorou Mas tu continua jogando Não, não Ela falou Um dia que eu toquei uma ideia Com ela Ela falou que ia te ver jogar Ela foi Várias vezes Quando eu tava Numa empresa Lá na gralha De 1x0 Fiz o gol O cara lançou Matei no peito Deixei aqui escorrer Assim a bola Foi Lá na gaveta 1x0 papai Credo Que alegria E o Danone liberado E o Danone liberado E o meu crachá Do chefe É verdade É isso aí Vai lá e passa o crachá Ô Paulinho O dia que eu tava conversando Com a tua esposa lá Ela falou que Ela ficava ali Na sacada de casa E viu o Paulinho Passando a rua Verdade Ela já morava no bairro Tu me parou no bairro Verdade Ela falava Pô, aquele cara ali É jogador Não pode ser, né Verdade E a passadinha Mas eu vi umas fotos Todas Era bem feio, né É, mas era feio Tá lindo agora, né Ah, eu me acho bonito Eu se não fosse jogador De futebol Era pra ser aquele ator Tem um ator feio Que eu gosto Eu já li o filme Manguaça? É... Ah, não Manguaça não faz filme Cruz Tom Cruz Tom Cruz Brad Brad Pitt Era pra ser Paulinho Cruz Brad Ah, tá Paulinho Cruz Credo Mas eu... Ah, o Manguaça Aquele ator lá Aquele lá Da meio feio, né É, não Foi umas 13 Às vezes na fila Mas é, gente boa Não, não Cara, o cara é o Renan Eu conheci Eu conheci Ô, Paulinho E tu é um cara que Tu sempre falou Que teve muitos títulos, né Passou por muitos times aí Tanto time meio de futebol E time de empresa, né Isso que passou Por todas as empresas Da cidade aí, né É, eu passei Por várias empresas Da cidade Onde eu passei Só deixei alegria, né Só alegria Só alegria O cara trabalhava E o cara carteava E... Tu trabalhava? Trabalhava Trabalhava, tá Não muito Mas trabalhava Mas trabalhava O importante era bater o cartão Passou lá O momento é aquele E pra ver que não é mentira Aí, meu fiel escudeiro Meu garçom Traz aí um pouco Da minha história Traz um pouco da minha história As camisetas E as medalhas Só um pouquinho Só um pouquinho Tem mais em casa? Não, não Tô louco Senão eu tinha que Meio um baú Ah, não É muito É muito É troféu Tem troféu aqui Aí, ó Aí, ó Bastante coisa aí, Paulinho Isso aí tudo camiseta Que tu jogou Tudo aí Fora Olha as medalhas Se for falar Se eu for falar Tudo isso Os times aí Não Isso aí Vai levar um ano E é isso, irmão Vamos começar aqui O show É Cara bem Não, mas tá bem emprestativo Meu garçom Agora é o que tá Tomando um dano lá atrás Escondido Eu não sei Vai saber os garçom De hoje em dia Sabe quem é garçom, né Ah, é Sempre dá, né Tem um miguezinho, né Dá um miguezinho Vai lá Aqui, Paulinho Disciplina Pra te ver, né O pai também tinha disciplina Olha a disciplina O pai jogava bola E tinha disciplina Não brigava? Nunca briguei em lugar nenhum Disciplina Disciplina O pai tinha disciplina O gol, garçom Não viu Que cara serviu sozinho Aqui, cara Não, mas Não, é A ideia é tal tamanho Vamos achar outra aqui Mas isso aqui é interno, Paulinho Ah, você não Segundo lugar Não, não, interno não Segundo lugar Isso aí eles me deram Acho de brinde Tá, mas aqui, ó Tem uma de segundo Outra aqui, ó Vice-campeão também, Paulinho É, vice-campeão não, mas o cara Interno Neobus Neobus É, só sendo campeão também O cara não pode ser só campeão, né Tá, vamos Eu quero achar de campeão Mais uma aqui, ó Mais uma aqui de disciplina Mais uma de disciplina É, mas é que se misturou com os títulos Ah, tá Eu tô tentando achar os títulos aqui, Paulinho É, Caxias, Caxias do Sul E, ó, campeão, ó Ah Campeão, campeão Caxias Eu não sei, mas tá apagado aí, ó Ah, tá apagado Aí é da Amarela, ó Terceiro Amarela é terceiro, mas foi campeão Sabe, tu jogou lá também, né Quando eu fui campeão Terceiro É que as do título daí ficou grudando Ah, isso aqui é campeão Não, é que as do Disciplina É, aqui, ó E título, ó Até de rústico, o pai corria O pai corria, a solidariedade Disciplina e honra o mérito É que as de título Terceiro As outras tá grudado na parede lá em casa Guardado Ah, tu não quis tirar E o jornal, o jornal quis tirar Tá, aqui mais uma de disciplina Essas ia pegar e ia dar pro meu sobrinho Essas daqui, ó Garota, né, disciplinada Não, ó, Paulinho Não, aqui, ó Não, essa aqui, essa aqui não Essa aqui não tinha muita importância Essa aqui, ó Essa aqui, ó Honra ao mérito Cara, essa aqui É que Essas daqui não tinha muita Importância delas Não, fico Deu pequeno Segundo, segundo Mas pelo menos eu chegava na final, né, Paulinho? Vê que tem vários segundos lugar Ó, Paulinho As de primeiro tá tudo grudado lá na parede, né, Maruxo? Tá Tá lá com o meu jornal, né? Ah, tá Como a gente é um canal aqui Que a gente sempre preserva pelo bom humor e tal Então acho que por isso que tu trouxe só de disciplina, né? Claro, né? Pra mostrar que tu é um cara disciplinado, né? Disciplinado Tinha mais Então, é Que eu achei bastante de disciplina aqui, né? É, que as outras tem grudado na parede lá no meu quarto Ah, daí não dá pra tirar É Soldou na parede Soldei, soldei Colei, né? Daí estraga, daí tá com o meu jornal, né? E um pouco da minha história foi queimada, né? Ah, verdade, né? E um pouco da minha história foi queimada, né? Tudo por culpa daquele... Professores, chinês, 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 chinês Você apaixonou, mas já passou, né? Calma, não, Paulinho Tua história tá guardada na tua mente, no teu coração, né? E os torcedores que te viram jogar, não vão esquecer, né? Não, não vão esquecer E as camisas aqui, Paulinho? As camisas eu tenho só... Tem bastante aqui, hein? Mas tem um pouquinho, pouquinho Eu deixei o resto em casa, senão ia ter que vir com um caminhão Caminhão baú Aqui? É o Vindima Tá, o Vindima Vindima, Vindima, Vindima Eu dei uma carteada lá Mas não tem número aqui, Paulinho Não, não tem número Essa aí é de passeio Ah, de passeio Passeio Eu cartei lá em 96 96? Mangalonga aqui Ah, Marco Polo aqui, ó Aqui, Paulinho Randon? Essa aí tem história Essa aí, o papai ficou 5 anos lá O papai foi bicampeão lá do SES Bicampeão, jogava com a 3? Jogava com a 3, é Não, na verdade eu jogava K7 Mas daí o meu bruxo quis trocar Era todo meu fã Ah, tá Ele, Paulinho Tu não quer trocar comigo Porque eu sou zagueiro Ah, dele era teu fã E queria ter É, pra galera aqui, ó O pessoal que é de outras cidades Outros estados, né Aqui acho que é uma das duas empresas Que sempre chegam na final do SES Que é a Randon aqui E a Marco Polo, né São as duas mais fortes No futebol aí Tem mais uma aqui, Paulinho Pô, tá, acho bastante coisa aqui Essa aí, o pai tá cartilhando ainda Ah, tu roga aqui ainda Essa aqui é essa, ó Associação Esportiva Serrano Serrano, aí sim Essa o pai tá cartilhando ainda Ah, tá dando show, tá dando show Tá dando show, tá dando show Pô, tem bastante coisa aí Não, tem, tem Não, isso aí é só uma coisinha de nada, ó Ah, essa aqui é antiga, dá pra ver, né Essa aí é antiga, essa aí Essa aí é Santo Mubom Santo Mubom O pai ganhou, ganhou o caneco Que dá, ganhou, ganhou o título Ah, tem bastante coisa aí, hein, Paulinho Eu entendo Essa aqui tu já apareceu nos vídeos com ela, né Apareceu, hein, parecia Pô, que isso, hein Paulinho aqui, ó, pra galera ver que tu jogou mesmo, né Nome na cara Essa aí eu jogava, esse é o time da Graly Jogava na Graly Não, setor 120 Setor 120, setor da solda Pai soldador Ah, tu soldava? Pai soldava Ah, tá Pai soldava de baixo pra cima De lado Sabe que uma vez eu fiz um curso de soldador Que eu tenho chute muito forte, né, cara Eu ia jogar nos lugares aí Bati a bola na trave aí Quase arrancava fora Aí eu pensei fazer Daí eu jogava Depois ia soldar pra dar uma moral pros caras Eu sou violento, tu sabe, né, Paulinho Eu jogo comigo, tu sabe que Mas enfim Não vamos falar do meu talento, do meu futebol Da minha habilidade Hoje é de ti, né Hoje é da minha pessoa Não vamos ficar falando de mim Porque vamos falar que eu jogo bem Que eu sou diferenciado Até diferenciado mesmo, claro A parede, o pessoal mostra, né Aí o papai que O papai ele acha que no ar, né O pai é o veneno Hoje o vídeo é especial pra ti, né Não vamos ficar falando que eu jogo bem Que eu sou bom Enfim, que eu sou habilidoso e tal Porque hoje o vídeo é pra falar de ti, né Não vou ficar falando que Ah, eu jogo Que o boleiro joga fácil O boleiro bagunça Joga fácil, cartinha, cartinha Não, hoje é pra falar de ti, né Não vou ficar falando Ah, o boleiro joga O boleiro é bom Então vamos dar uma segurada, pai Vamos falar de mim, então Bora Opa Ô, Paulinho Além de ser jogador Ator Além de beber, né Isso tu faz com êxito, né Faz muito bem, né É um ofício que tu exerce muito bem Que é tomar os Danone Tu é cantor, né Paulinho E outra Não canta em português Canta em outro idioma, né Então eu dou um pouco pra galera aí Pô, tu jogava E o que que tu ouvia na concentração Aí pra chegar e meter gol, né Paulinho Ah, o papai chegava na concentração, né Eu cantava pagode Cantava inglês Português Francês, né Ah, vários idiomas Ah, eu cantava daí Big Japan Alphaville Ah, de São Paulo Tem muita gente mais na Alphaville Aquela E Nazaré Nazaré Teve aqui no Sul Caxias Sul Nazaré Essa música Tem que entender mais, Paulinho Que balançava o coração da mulher Ah E tu ia na Tu ia no tempo da discoteca, né Paulinho Ah, discoteca, hein Ah De Natânia De Natânia The best De Natânia I live and And I live and And I'm three Ah Ah Pum 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 And I live and meet you Ah Essa música Não, se eu não me engano É da Mad Max também, né Queen's in your heart And I live and meet you Queen, Queen, né I want you I want you Queen, 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 Queen Essa era a banda Não, não, não Pink Floyd Pink Floyd Essa marcou, né Começava com o helicóptero Colhecópolisado Ah, tentei a feita de sonoro Ai, I'm chasing for right I'm a man can roll We're chasing We're catching Ah, essa aí, ó Ei Teacher Pra quem não sabe Teacher é Professor Professor Ah Ah, eu quase sabe Que repertório, hein, Paulinho Ah, eu quase sabe Não, não Ah, merece o palco Ah, isso mesmo 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 Olha só Tem que respeitar Ah, respeita a minha história Queimou um pouco a minha história Mas o Brasil está guardado Não, não, não O pessoal sabe da tua história De teu talento, hein, Paulinho Claro, né Oh, que isso, hein Paulinho, além de colecionar Muitas medalhas de disciplina Muitas camisetas aí Tu também é um colecionador De atestado e lesões, né, Paulinho Conta um pouco desse teu currículo aí De cirurgias, atestado pra galera aí Que é bastante, que eu sei, né Que tu passou, acho que Em 98% das empresas aqui da cidade, né Acho que eu passei, acho que Nas 100, eu acho Ah, tem 100 empresas aí É, não, 100% Ah, tá Mas o... Isso é... Teve uma vez que eu Rompi o ministro do meu joelho Ministro, qual o joelho? O esquerdo Mas o pai trabalhou Tu trabalhou? Trabalhei até mesmo Com o joelho rompido Do ministro, trabalhei Trabalhei um, dois anos Daí, falei com o meu chefe Ele falou, ah, não vou aguentar mais Ele me deu férias, daí Ah, deu férias? Deu férias Fiz cirurgia nas férias, daí Mas daí peguei mais Era dedicado, né, pô Dedicado, aí Cirurgia nas férias Todo mundo acha Ah, Paulinho é um preguiçoso Não, Paulinho é preguiçoso Não, porque ninguém falou isso aí É, só porque levanta Depois das 11, não quer dizer que é preguiçoso Isso é cada um com o seu horário É, isso aí, claro Cada um com os seus horários E qual, quem mais tu operou aí também, Paulinho? Só operei os dois joelhos, só Os dois joelhos? Só O esquerdo e o direito É, os dois é o esquerdo e o direito É Não, pode ser o... É, os dois joelhos esquerdo e o direito Geralmente tem dois, né, o joelho Não, pode ser os dois esquerdo É, os dois joelhos esquerdo É, isso aí Sim O Paulinho é um cara Que ele chega Pô, tô decorando o roteiro Acho que o roteiro é afiadinho, né É, isso aí, ó O pai chega afiado Não, e o bato gostou Tá muito bom, meu Tá louco Fã Olha lá Autógrafo Autógrafo E não, e... Um... Ei, Paulinho, eu sou teu fã, meu Vou lá Respondo ele Vou lá um por um, um por um E aí, respondo ele Ei, Paulinho E os Danone Respondo também Ó, se puder Manda os Danone pra mim também Manda pro caixa Danone pra mim também Não tem poder Isso aí, ó Galera que é É muito bom, né É muito bom e é comum A gente, né Nessa área aqui Ter os recebidos, né Então... Olha, ó Paulinho, ó Manda Danone Manda Danone Manda Danone pro Paulinho, né Então, Paulinho Tu foi um cara que a galera Abraçou, né Muito o teu personagem Então, além do personagem Paulinho O que é muito legal Que eu já falei em outros vídeos Que é muito natural, né É tudo muito orgânico O Paulinho na amiga é séria É o Paulinho na vida real Verdade O que você vê aqui na internet Essa resenha Tomando o Danone Essa resenha boa Essa tranquilidade, né Essa Kutz Esse cara lindo É ele mesmo Não muda nada, ó É, é Algumas coisas Algumas coisas Ele força É, é, é Ou então O Paulinho também Eu falei com o professor No vídeo com o professor Que um monte da galera Trabalhou na grale, né Tu também trabalhou O Paulinho trabalhou na grale Metalúrgica Tu era soldador, né Paulinho Soldador e montador Soldador e montador, né Era quase um engenheiro Quase um engenheiro Olha aí Então você conheceu Outro dom do Paulinho, né Então é legal a galera Conhecer um pouco Por trás das câmeras, né Então o Paulinho Esse cara Show de bola O cara dá resenha boa Tá sempre, né Resenhando no grupo Às vezes Às vezes é 11 da noite Um áudio do Paulinho 2, 3, 2 Cantando Às vezes é 2, 3 da manhã O áudio do Paulinho cantando Então ele sempre Alegra muito ali O ambiente Nas gravações Dá sempre muita risada Com o Paulinho Não é à toa Que a galera Abraçou o Paulinho E agora tem mais perguntas Para ti, hein Tem mais perguntas Dos fãs aí Para o Paulinho Vamos, Paulinho Vai responder Vai responder a galera Vai, show de bola Então vem aí, meu garçom Dá uma lida aqui Para o papai Pode ler, seu Paulinho Pode ler Primeira pergunta De Ítalo Vinícius Já deu atestado hoje? Não, hoje não Porque hoje estou gravando Com o meu bruxo aqui Com o boleiro Hoje não tinha como Dar atestado, né Hoje não tinha como Mas se fosse outro De repente Daria um atestado Próxima pergunta Ítalo Vinícius 04 Aprendeu a ser mala com quem? A ser mala Com ninguém mesmo Eu nasci com esse dom Nasci com esse dom Fazer o que, né, Paulinho? Não, não tem, né Uns nascem para fazer gol E outros para correr, né Esse aí Outros, né Não tem Para ser mala Eu tenho esse dom Seu Paulinho Seu Paulinho Mas você quer chorar? Seu Paulinho Tem um chiclete, seu Paulinho Pode ir? Seu Paulinho, me dá um pão A pergunta é do Arthur Kramer Só uma palinha da música Do Top Gun Ah, Top Gun Banda Belém Filme Tom Cruise O cara bonitão E aquela loira Então, ó Banda Belém Top Gun Vai, essa música eu chorei, homem Ah, essa música é Essa, ó Coraçãozinho Bombeio 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 A próxima pergunta Aprendeu a ser mala com quem? Aprendi a ser mala com quem? Já respondeu, é Nossa, já respondi já Ah, você já respondeu, é Ah, mas tudo bem Também Tá atento, meu Não, tá bem Também, tá bem Eu tomou os valores com o dia Tomou É, meu garçom Tem Como foi sua convivência com o R10, o bruxo? O R10, o bruxo? Ah, não tive convivência Mas quero ter um dia uma convivência Mas não lá Onde ele tava A pergunta é do Juan Robert 568632 Acho que já botou o número dele aqui Preciso ligar pra ele É, tá perdido, né Tá legal Essa passada toda é só marra ou manda bem na carteada? Não, não O papai, o papai manda bem na carteada O papai dá elástico no ar Ahn Caneta de calcanhar Lançamento 40 jardas 25 jardas O pai, não O pai é carteada Qual será seu número na seleção brasileira? Manda um salve pro Gabriel Pelegrini Salve pra ti, Gabriel Pelegrini Meu número na seleção é um 7 Quantos títulos já ganhou na Espanha? Pergunta do Yuri Luz Não, não ganhei nenhum título na Espanha ainda Bem sincero, né E a proposta do Antônio Manuel Como é a melhor rotina do canal? Tomando uma gelada de manhã, uma tarde e várias à noite Ah, acredito, né papai Essa rotina é a melhor rotina O melhor roteiro é o canal da Paulinho Não, não, essa aí é a melhor Não, um roteiro Devia ter mais esse roteiro, né Não Mas é que assim, ó Tu que é um cara que sabe Entende de Danone Não é qualquer um pra beber assim, né Claro Ele tem que saber tomar, né Paulinho? Não, mas eu sei tomar É com elegância, né Não, não, por isso que o papel caiu pra ti, né Caiu pra mim Você sabe tomar? Eu sei tomar Você tomou um Danone legaldinho 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 É legaldinho É legal a cerveja com o Danoninho Daí o cara não é E tem um limite, tem um limite Às vezes, né Tem O outro cara não aguenta mais É o limite ao chão Aí eu já era A última pergunta do Felipe Souza Cinto Queima a resenha Você ou o boleiro? Bah Dá uma briga boa, né Paulinho? Aí dá uma briga boa Mas cada um com a sua história, velho Sei, cada um com a sua história Cada um com a sua história Cada um com o seu momento Claro Ah, é legal O Paulinho é um dos caras mais rezei que eu Eu conheço Pode ir Obrigado a todos que mandaram pergunta É Valeu Tá bom É uma dele Tá nervoso ou não? É, pode pegar outra, né? Então Não, não Melhor não Porque a produção hoje não tá com... Não sei Melhor, é melhor Pra acabar Obrigado Porque a produção hoje não tá muito Com muito dinheiro É melhor pagar de tudo Então, rapaziada Esse foi o Paulinho Balaca O vídeo mais pedido do canal Faz vídeo com o Paulinho Faz vídeo com o Paulinho Então, Paulinho Galera, te curte muito aí Na segunda temporada Amiga é sério O Paulinho vai tá na mesma pegada Né? Naquela passada Tomando muito danoro E metendo muito miguel Né, Paulinho? Coração pra você Isso é claro, né? Isso, ó Se inscreve no canal Deixa o like aí Já segue o Paulinho Nas redes sociais Esse cara aqui Sensacional Nosso amigo E agora que Tomou conta da galera Aí, tomou conta do canal A galera tá gostando muito Pra encerrar, Paulinho Manda aquela música Diferenciada, né? Pra vocês Então, o que aí Não conhece É o Boniemi, ó E a outra então Babilônia, ó Usa Amiga é sério E agora que vai ver me não bastem, digi, 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 sebar em quem ele é só. Ei, meninos nada, aqui ó. Tamo junto, é bom. Tamo junto, pai joga bola, pai canta, pai ó. Isso aí ó, é um veneno.